Tamo com o rodotrem aqui, galera Vazio, beleza, tamo indo Até um poço de gasolina Pra gente tá pegando a nossa carga de tijolos Olha o tamanho disso, galera Vamos tá virando aqui, aqui tem uma placa de pare Mas quem sou eu pra ficar parado Aí, hein, mano, tá tirando Não tem as manhas, não entra não Com o PRF, tá indo aí, hein Aí, entro, cuidado Aí, galera, olha o tamanho Desse rodotrem, rapaz, o do Juan tá vindo com o dele Ali, o armador de X também deve tá vindo Com o dele logo ali, o Juan, é aqui, Juan Calma aí, Juan, calma aí É aqui nesse posto aqui, galera É aqui nesse posto Que a gente vai tá pegando a carga de tijolos Como que eu vou fazer essa mágica Como que eles vão fazer essa mágica, na verdade, né Encher um rodotrem De tijolo aqui Eu não sei, e eu espero que Não pôs de gasolina E eu espero que na hora de sair aqui, seja fácil Porque senão vai dar ruim, viu Mas beleza, vamos Deixa o caminhão morrer na frente do negócio Vamos carregar o caminhão aqui Pra gente iniciar a entrega Galera do céu 45 toneladas de tijolos Ok, tamo saindo de onde? Pariqueraçu, é isso mesmo? Pariqueraçu Destino a Bairro Poça Bairro Poça, galera Eu acho que se vai tampar é o Poço Com esse monte de tijolo Olha isso, olha, machista Véi, um lugar que eu não recomendo Muito ir de trem É de apiaí pra Bora, Juan, bora, Juan Como é que é? 77 km Bora, Juan, bora, Juan Bora, Juan Olha o Juan aí, galera Tá vendo uma cidade ali que eu passei No meu rotaconto Que eu testo os mods Aham De avarepa e poranga, eu acho É o sobe e desce miserável Que se parar já era Tá louco E aí, capitão E aí, Anderson Davi Galera, quem acha que vai dar bom Digita 1 aí no chat A viagem vai ser tranquila Vai dar bom E quem acha que vai dar problema Digita 2, beleza Lembrando que eu não sei manobrar o rodotrem Tranquilo Falou Falou que é rodotrem Obitrem, galera Vou ficar dependo, hein, mano Cadê? Olha a polícia aí, ó Blitz policial, galera É APM Falou, seu polícia Vambora, machista Bora, armador de X Olha, machista Você sabe que a faixa continua em curva, né? Mas não tá mais contínuo aqui na frente Aí faz os caminhões frear Ai, meu Deus do céu Eu fui na pilha e tá vindo um carro aqui, Juan Calma aí Não entra não Não entra não Aí, agora vai dar bom, Juan Ó, vim, Juan Mais limpo que isso aqui, Juan Salvo você no GTA Ah, rapaz Agora falou pouco Mas falou verdade, viu Tá vindo um carro aí, hein Vai lá, Carol Até a próxima Some não, hein, Carol Demorou três anos pra aparecer na live de novo E aí, Ares Muito obrigado Ela é na PM Nossa senhora Acabou com o meu time pra não agora Galera Cuidado com essa curva aqui, hein Beleza, Ares Seja bem-vindo, meu rei Muito obrigado por se tornar a lendinha aí do canal Tamo junto Se não tem as manhã Não entra não, Armachis Rapaz, olha o tijolo puxando Olha o tijolo puxando Imagina pegar uma carga dessa daqui, velho Saindo da uma fazenda Cadê o Juan, Armachis? Vamos segurar aí, Armachis Segura um pouquinho É, a mão da rede aqui também Pra gente esperar o Juan Saindo da fazenda Não pula, pula Miserável Tá doido É, o tijolo quebra tudo Tava com saudade de fazer live, galera Esses dias não tava dando pra eu fazer live Ok, mas tamo de volta Fala aí, Daniel FF Agora faltam 85 likes 83 agora Pra gente tá chegando a 900, galera Nossa, a bola vindo embrasada lá atrás, olha Como é que é? Mano, vindo embrasada Nossa senhora, Juan Calma aí, Juan Se não tem as manhã Não entra não Olha isso Como é que o homem vem O homem vem Fervindo ali, rapaziada Tá vindo alguém aqui? Tá Tá vindo lá atrás Tá atrás ainda Muito atrás E aí, Lucas Ávila Toda a capital mundial do voo livre, mano Salve, João Soares Tudo jóia, mano? Recuperar a força aqui Pra poder ultrapassar Nossa, agora eu tô achando Que a gente vai ficar Numa reta cabulosa aqui, hein, velho Ah, vai não Vai entrar ali agora na direita É? Ó, esse comboio tá lindo, hein, galera Esse comboio tá bonito Ou não tá, rapaziada? Fala aí Sai daí, ô, Luiz Tá tirando? Quantas marchas? Tem o caminho da 6 O meu tem 12 O meu também eu deixo com 12 12 É Ó, tem kit 6 potes de cafeína Aqui nesse posto de gasolina ali da frente, hein Juan, reduz aí, Juan Essa rua é familiar, né, RB? Rapaz, a magia deixa baixo Ó o caminhãozinho aqui de novo Ó o caminhãozinho de novo Só que agora ele é amarelo Aquele dia ele era verde É Do nada o caminhão vem e entra na frente da gente, rapaz Não, nós passando de bom O caminhão dispara na frente da gente Pois é, ui Arqueia o rodotrem Começou, hein, galera Começou Começou, hein Ó, o Vinícius tá querendo um salvo de 6-2, hein Salve, Vinícius Valeu, Ares Muito obrigado pela donation, mano Mandou um Que que é isso aí? Um periquito Fazendo um joia? Periquito com uma faixa na cabeça Fazendo um joia? Antes que isso é um periquito, velho Não é não? O que que é aquilo? Eu não sei Tudo menos um periquito Ó, qual foi, amador de x Parece uma pera dando joia Que pera Que ele era um periquito Vou embora Tchau Não responde Que isso, Zenireis Eu não vi seu comentário E aí, ô, Rafael Jogar Call of Duty, mano Não sei, galera Depois do Red Dead Eu tô querendo zerar um outro jogo Mas tem que ser um jogo bom Tô pensando no Good All 4 Aquele novo lá, ó 2018 É E lembrando Lembrando que final do ano Tem Spider-Man pro PC, hein, galera Então eu vou zerar ele também no PC Aí depois é capaz de eu zerar o Miles Morales de novo Mas aí até lá Eu já pretendo ter pegado o meu PS do 5 Vai pegar o PS do 5 E o segundo computador? Rapaz Se Deus quiser, viu Esse outro PC tem que vir com urgência E aí, Abraão Só um pouquinho atrasado, Abraão Eu vou ser prudente Não, não vou, não Não aguento Vou ultrapassar aqui Vai, machista A faixa aí já tá cortada já, rapaz Nossa, machista Esse caminhão tava vindo Agora você... Ai, o carro freou Velho, o carro freou do nada, mano O carro freou, Juan Eu não sei disso Você quase fechou o carro Eu? Você veio com tudo pra pista É porque o outro caminhão tava vindo, entendeu Eu tinha que voltar Galera, 12 likes 12 não, 18 Perdão, galera Matemática não é o forte não, entendeu 18 likes A gente tá chegando a 900 E depois vai tá faltando só 100 Pra gente tá chegando a 1000 likes, galera E antes das 1h de live, mano Tamo junto, hein, galerinha Vocês são demais, mano E valeu todo mundo que tá assistindo a live, mano Tamo junto Ativa as notificações Se inscreve no canal Quem ainda não tá inscrito E manda um salve aí no chat, galera RD, deita no asfalto Hoje não, Bruno Hoje não, Bruno Tranquilo, Zenirês Olha o Armachista Mais prudente que tudo Lá na frente, galera Nossa, tudo certo aqui Tudo sob controle Cortando a curva Que isso, Juan? Nossa, o Juan rodou um Fusca lá atrás Eu achei que o Juan tava na minha cola O Juan tá lá atrás Dá uma segurada aí, Armachista Nossa, Juan Ô, Juan Não acelera, Armachista Acelera, Juan É uma célula Ele mudou de ideia tão rápido É, lá na frente Nós reduzimos Galera, vamos ter que subir a serra Com 40 Armachista É 45 toneladas, Armachista Então você pisa Ai, que é isso aqui, véi? Que 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 é isso, véi? Que que Tá escutando? Tamo Oxe, cadê você, Armachista? Eu tô aqui na frente Eu tô caindo Pra mim Oxe, véi Pra mim, Armachista Eita, galera Lá, vou que eu escute tudo Caiu, caiu Não dá pra Oxe, véi Que isso, véi? Voltou do nada, Armachista Ai, ai, ai Subiu de novo Ah, caí Ai, meu Deus do céu Caiu do comboio? Caiu do comboio Nossa, véi O que tá acontecendo? Chegou a serra Em vez de eu parar Os homens tá caindo Eu parei no meio do morro Eu tenho certeza Juan Não, ó, Armachista Ah lá, voltou Não tá parado no meio do morro Cuidado aí, Juan Tá descendo o ônibus amarelo Aí, parou o caminhão Que tava subindo também Nossa, véi Vocês se lascaram bonito aí, tá? Eu ia ajudar Porque precisa chover no meu Meu Deus Tá no meio Aí, o Juan chegou Já passa aí, já Que isso, Scoff Eu tinha morrido do coração, cara Bora, Armachista Nossa, tem caminhão vindo, Armachista Vai logo Tá chovendo pra vocês? Tá Bora, galera Agora é a descida, galera A descida é certa Tudo que sobe e desce Acelera, Armachista Acelerando, acelerando Você não tá acelerando Que eu já tô aqui na sua cola Já, Armachista Tinha apertado a frente Mó sem querer Mas tá tudo certo Ai, Armachista Tá 120 já, Armachista Vai, Armachista Acelera, Armachista Vai dar ruim, Armachista 21 Solta a serra Outra serra? Outra Oxe, que monte de serra é esse, véi? Ainda tá indo a caminho São Sebastião Daniel Rodrigues Muito obrigado Por se tornar a lendinha do canal, meu rei Seja muito bem-vindo, cara Já, manda as figurinhas aí no chat Olha o Juan Olha o Juan que apotou lá na frente, lá Levantou mais que tudo Cuidado da Armachista Cuidado Ai, matou Nossa senhora, véi Falta de aviso Falta de aviso Não fui, galera E aí, só GTA top Salve, salve, mano Galera do céu É, galera O Zom tá de volta, rapaziada O Zom, Armachista Não aguentou pressão não, Scoff Nossa, agora eu não sei se eu falo com a Armachista Certinho, bonitinho Era tudo por encenação dos homens Se tiver a estradinha, vocês já esperam passar pra gente tirar aquela fotinha bonitinha Entendeu? Já vou indo pro canto aqui e tá chegando Beleza Galera, 14 likes 11 likes, galera Pra gente tá chegando a mil likes Muito obrigado, mano E valeu todo mundo que tá assistindo a live, galera Valeu mesmo Tamo junto Vou passar, hein Tô passando, Juan Calma aí, calma aí Bem aqui na esquerda Aqui, ó Vai entrar Vou reduzir, hein E aí, Daniel Rodrigues Salve, salve, meu rei Ah, Juan A serra fica do lado de lá, ó Aí a gente desce ela por aqui, ó Ou sobe, né Mas, tipo A serra existe, no caso A gente só não vai ter que passar nela Essa estradinha aqui Ela tem o O quebra-choque Não, essa serra Vai passidor Meu Deus do céu Eu já parei nela Umas, o que? Umas, 15 vezes Nessa serra aí Pra cima aí É Oxi E aí, Iva da Silva Galera, mil likes Galera, vocês são demais, rapaziada Muito obrigado Caminhão top Eu marco o gameplay Tá puro ou não tá puro? Não tá puro não Ó, ali na frente Ali a gente tira a fotinha Beleza É porque aqui tem curva demais Eu não sei se lá na frente Também vai ter muita curva Talvez tenha Tem um pouquinho de reto Nossa, o quebra-choque aqui reduz E o caminhão não tá virando não, tá? Ó, vai por causa disso Nossa senhora Quebrou tudo aqui Tá caindo nele Nossa, a gente vai ter que tirar essa foto logo Tá chegando a empresa já, velho Galera, tamo chegando o momento da foto, hein, galera Calma aí Pode vir, né? Mas vem devagar Vem controlando Eu acho que aqui vai dar nessa reta aqui, ó Tô olhando aqui um ângulo que vai ficar legal Aqui vai dar Nossa, bem no meio da floresta A gente vai ter que estacionar Como assim no meio da floresta? Madeireira Ah, que a gente tem que encontrar o lugar pra estacionar? É Nossa, galera Deixa eu já abrir o mapa aqui pra mim Tá dando aquela olhadinha? Pelo amor de Deus Deixa eu baixar o eixo do caminhão O que é isso? Nossa O meu tá lá na frente, cara O negócio é que eu vou ficar perdido aqui procurando, mano Eu acho que você errou, hein Galera 33 likes, galera Pra gente tá chegando a 1200 likes na live, mano Como é que é, Mashi? O Juan errou, assim Coisa pouca Rapaz Ou acertou, né? O RD Eu confiei no C Você tá comigo? Os dois caminhos erram no mesmo lugar É Os dois caminhos erram no mesmo lugar? Ah, então deu bom, então Ou não, né? Que eu tô com medo Tô perdido Tô perdido Tô perdido, galera Como assim? Não, agora eu só quero saber O que esses caras vão fazer com o tijolo? Ah, construí Construí um muro aqui, né, velho? Faz o muro Faz o muro Agora faz o... Aí isso aqui de um posto de gasolina Aí, galera Pelo menos tem que comer lá na frente e virar, né? O Juan já vai estacionar o dele aqui, galera Já vai entregar o dele Vamos lá na frente Ó, espaço A gente tá fazendo a volta aqui E tá entregando a carga também, galera Viagem de ônibus? Mano Eu acho que precisa de um outro mod Tipo, não só o mod do ônibus Precisa do mod dos passageiros também Não precisa, não? É, arbrinha Você vai de base, tá? Nossa senhora, Juan Acho que precisa dar carga invisível só Não sei Nossa, meu Deus do céu Que isso aqui, Juan? Louca, velho O Juan deu um giro muito louco aqui, galera Olha isso, olha isso Ah, eu acho que eu fiz uma besteira das grandes, tá, velho Mesmo dando a volta ali Eu acho que eu não vou conseguir alinhar o trem aqui Será que vai? Será que vai? Fala que vai Fala que vai Foi, 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 foi Tá ótimo, tá ótimo Melhor que ir só isso duas vezes, rapaziada Tem que ir lá na frente e virar, Machis Deus me defenderá Olha, Machis aí, rapaziada Olha, Machis aí, galera 45 toneladas de É, Machis, quebrou meu retrovisor 45 toneladas de tijolos Trazidos lá de não sei aonde Aqui pra também não sei aonde, rapaziada Tá entregue com sucesso, mano GGWP Easy peasy Lucro E Baile Gal motivational ável Essa série Conheça B Boa 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 Proña